Sabe o que significa QVC, Joy? Não, não sei. Qualidade, valor, conveniência. Eu vendo produto de preço acessível, mas não vendo produto barato. O seu esfregão é de plástico e é bem estranho. Gosto que seja de plástico porque fica leve em minha mão. É igual a nada. Também é dez vezes mais absorvente do que qualquer outro esfregão no mercado. Por quê? Por causa dos 90 metros de laços contínuos de algodão que eu mesma fiz. E eu fiz esse esfregão porque ele é melhor do que qualquer outro por aí. É uma quantidade enorme de algodão absorvente em uma cabeça bem pequena de esfregão. Terminei de limpar o banheiro e não torci o esfregão nem uma vez. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então... Para. Pode fazer 50 mil desses esfregões até semana que vem. Posso, acho que posso. Joy, tem uma ligação. Uma ligação? Como isso aconteceu? Temos uma ligação. Oi, sou Joanne de Nova York. Joanne de Nova York. Temos uma ligação da Joanne de Nova York. Sim, eu estou ligando porque adoraria ter um esfregão que eu não preciso tocar para torcer. Sabe, eu sempre machuco as mãos quando eu limpo o vidro quebrado e torço o esfregão. Eu corto as mãos. Você já cortou as mãos torcendo o esfregão? Joanne, é muito engraçado você dizer isso. Na verdade, foi exatamente como eu me inspirei para inventar esse esfregão. Tinha vidro espalhado por todo canto. Eu estava com meus dois filhos, com meu pai. E eu, todas as vezes que eu ia torcer o esfregão, enfiava cacos de vidro em minha mão. E o antigo esfregão não era muito absorvente. Então, eu fui ao quarto da minha filha e peguei os lápis de cera dela e desenhei esse esfregão. Não close no esfregão. Ele é feito de plástico, então é bem leve, mas muito durável. Agora as mãos. É extremamente absorvente, com 300 laços contínuos de fio de algodão que eu mesma fiz quando desenhei ele. 90 metros de laços contínuos de algodão. Foi o que eu desenhei. Quanto ele custa? 19 dólares e 95. Eu gostei do preço, quero um monte deles. Obrigada. H375, é o número do item. Esse é o item doméstico, 375, eu garanto. Você não vai encontrar outro esfregão igual a esse. Isso, assim mesmo, nas mãos. Eu teria comprado e não teria cortado as minhas mãos. Você pode limpar a cozinha inteira com uma torcida, imagine só. Veja isso. Calda de chocolate. Dê o close na cauda, na cauda. Comida de bebê derramada no chão, na minha casa. Isso é muito comum pra mim. Não, não. Não. Mãos, mãos. A diferença é que não tenho que tocar nessa cabeça de esfregão nojenta. Não existe outro esfregão no mercado que tenha um algodão tão absorvente quanto deste esfregão aqui. E eu garanto que você não vai se arrepender e nem devolvê-lo. Eu tenho limpado o chão a maior parte da minha vida e todo santo dia. Os telefones estão tocando. Eu nem sei dizer o quanto esse esfregão mudou a minha vida. Os telefones estão tocando. Os telefones estão tocando. Os telefones estão tocando. Os telefones estão tocando. Vai. Esse vai ser o melhor esfregão pra se ter em casa no Natal quando você recebe a família. Não dá. Eu sou mãe de dois filhos. E é sujeira atrás de sujeira. Quando a família vai te visitar, você pode limpar a cozinha inteira com uma torcida. Ah, meu Deus, 29 mil. Isso é muito especial. Eu nem falei pra você sobre a característica dele que eu mais gosto, que é a cabeça removível. Que eu posso colocar na máquina de lavar e ele sai novinho em folha. É isso. É isso aí. É isso. Meu Deus, os números continuam subindo. Obrigada. Eu, é... Isso. Continua. É isso aí. Obrigada. Este é o esfregão mais absorvente do mercado. Ele é bem leve. Ele é o único esfregão que você vai comprar. O melhor esfregão que você vai usar, ele é leve, ele é durável. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou alguém que limpa a casa todo santo dia. Eu juro. Essa garota vai ser um sucesso. Não acredito. Essa garota vai ser um sucesso. Obrigado.